Música Tô com a classe paletinaria com mais um vídeo aqui para o canal de Days After Galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Cara, faz tempo que eu não trago conteúdo de Days After para vocês E hoje eu decidi trazer aqui pois surgiu novidades, atualizações E agora eu vou mostrar para vocês aqui que tem um ponto de encontro Assim que você consertar tudo, poderá encontrar meus companheiros aqui Não há nada que nós possamos superar se trabalharmos juntos Então liberou esse novo local aqui Tá galera, confesso que eu tô entrando aqui agora Vi que tem outras coisas aqui também, loja de presentes Eu já vou montar isso aqui também, vou montar tudo isso daqui Agora que eu fui notar ali, e aqui eu acho que continua a mesma coisa Vamos montar essas coiseiras aqui logo, preencher tudo Perfeito, aprimorar, ok? Então, ponto de encontro aprimorado Então, já tá aqui, sim, o mundo mudou tanto em apenas uns anos Aqui tá a Jane, a folgada tão linda Então tem a Jane aqui, tá galera? Agora ela fica aqui E tem a Beth aqui também, tá galera? Não sei, dá pra gente interagir aqui Ah, Jane ó, é isso, tomei minha decisão Eu vou com você e todas as suas caminhadas de agora em diante Eu quero que você arrancar, eu quero ver você arrancar a língua dos afogadores com suas próprias mãos Você não estava brincando sobre isso, estava? Se você estiver falando sério, vem a qualquer hora E eu ficarei feliz em caçar com você e ajudá-lo Tá galera? Então tem aqui E agora tem a Jane aqui A Beth, né? Estou feliz Eita, pega Ó, acabei de me dar conta que você e eu não saímos a lugar nenhum juntos há um tempo O que pensa disso? Ah, então essas moedinhas aqui que dropa lá na prefeitura que eu já ensinei como que faz Dá pra gente poder tá utilizando aqui agora, tá? Então, bem legal Antes da gente continuar, galera Deixa eu já pegar esses materiais que tem aqui pra gente ver como é que funciona, tá? Eu vou pegar aqui essas coisas rapidinho Beleza? Então vamos adicionar tudo aqui, ó Vamos aprimorar esse aqui agora Novo nível Subi de nível Sucesso Então aqui o comerciante foi atrás de um novo produto O comerciante partiu Ó, então daqui a pouco ele tá aqui, tá? Pra gente poder tá vendo as ofertas deles aqui também Uma outra coisa, galera Que teve aqui é o sistema de clã Que eu confesso que eu ainda não Eu ainda não vi como é que funciona muito bem esse aqui Vou trazer um vídeo mais pra frente aí, tá? A avaliação do clã Tem recompensas agora do clã, tá? Tem recompensa pessoal A gente consegue várias coisas aqui Que se você quiser entrar aqui no clã, ó É mortais cientistas, tá? Deixa eu ver aqui Vamos clicar aqui pra mostrar Ó, esse é o clã Aqui o líder é o Twister Games, tá? O Twister Games 2019 E esse daqui é o clã Caso você tiver a intenção de estar se juntando aí com a gente Ok? Então vamos... Não vou nem solicitar nada aqui agora não Vou voltar aqui Agora vamos ver como é que funciona esse esquema aqui, tá? Vamos conversar aqui com a Beth primeiro Avançar Contratar Beleza... Ih, rapaz, eu não tenho Deixa eu pegar aqui então Beleza, já peguei Eu pensei que o que eu tinha ali Já dava pra... Já aparecia aqui, tá? Isso aqui a gente consegue lá na aldeia Tem vídeo no canal já mostrando Ok? Então a Beth aqui, ó Estou pronta... Pronta para ir, ó Eita, pega! Dá pra gente conversar? Ela tem uma arma aqui na mão Tá vendo? Ela vem junto com a gente agora Tá ok? Ó, então ela vem aqui Ela anda junto com a gente Vamos colocar aqui Pra ver se a Beth vem junto Também Continuar Vejo que você já marcou com alguém Isso não é legal Na próxima vez Vamos só eu e você Então tá bom, ó Vamos ver aqui O que aparece Companheira acompanhando você Não tem aqui como a gente clicar Em uma outra coisa, tá? Não tem como, digamos Abandonar ela pelo que eu tô vendo aqui E aqui Olha, mano O comerciante As coisas que dá pra comprar Comprar através do clã, ó Nossa, mano Muito legal aqui Dá pra gente vender agora Pelo que eu tô vendo aqui Lista de itens Para acessar os itens Avanço na liga do clã Entendeu? Pra gente poder tá chegando aqui Ó, vamos ver como é que funciona no mapa Eu não vou nem levar meu cachorro, não Vamos deixar ele aqui mesmo Vamos embora aqui pro mapa Aqui aleatório Pra gente ver como é que é Ó, e já apareceu O avião caído aqui, tá? Que é um novo evento, tá, galera? Então vai Ainda bem que apareceu Eu vou aqui nesse avião caído aqui Que é um novo evento Que apareceu no jogo E eu não gravei, hein? Ainda, né, galera? Então vai ser Muito bom Já tá aqui Pra gente já ver como é que funciona Este evento aqui, ok? Então vamos lá Chegamos aqui no evento, tá? Parece que temos que lutar agora, ó Então ela vem sim Junto com a gente, ó Ó, conforme a gente anda Ó, devagarinho, ó Ó, ela vem devagarinho também, ó Que engraçado, velho Agora a gente corre, ó Ela corre junto, ó Ai, caraca, que legal, velho Que nem eu falei, tá? Esse evento aqui Eu tô com essa arma aqui Super poderosa, tá? Eu vou vir assim mesmo Bem forte Tá, pega Vamos ver se ela dá conta Do recado, ó Receba Lobo Vamos pegar todas as recompensas aqui Tá, caraca, é um evento Bem simplesinho aqui Então sim A gente consegue fazer Opa Ela ataca ali Eu não vi o dano que ela causa Vamos ver o dano que ela tá causando aqui Cara, eu não vou pegar essas coisas Nesses zumbis não Porque eu tenho muito na base Eu só vou olhar mesmo os baús, tá? Toma Beleza Já subiu o lobinho ali Vamos ver o que tem nesse baú Então eu gostei sim da ideia De tá trazendo o personagem aqui Só que eu não dá pra gente interagir com ele Lá, ó Não vi se tem alguma interação Ih, rapaz Usei a cura sem querer Nossa, velho Essa cura aqui Beleza Vamos deixar ela atacar Eles pra ver o que acontece Vai lá Ó, 22 de live, tá? Então ela dá um dano considerável No inimigo sim, tá? Bem legal Vamos chegar aqui Pra ver se eu consigo Vai lá Será que ela ataca? Ela agacha também, cara Ela vai na maciota Vai lá Ataca ele Beleza Vai lá Ataca ele, mano Sucesso Pelo menos ela não fica esperando Que tinha o carinha lá Que a gente Alugava ele Que tinha que ficar esperando Vai, vai, vai Só que a gente tem que ficar perto, ó Entendeu? A gente tem que ficar próximo Agora sim Gostei O que vocês acharam, galera Dessa ideia aí De ter um amigo de verdade Digamos, né? Espero que você aqui Agora não sei como é que vai funcionar Se a gente chega na base E ela vai ficar lá junto Tá, ó Pelo que eu vi Esse evento aqui Ele é bem Não tem nada de interessante não Tá, grana Toma Pelo que eu tô vendo Não tem nada de interessante Eita, pega Olha o tonto aí, ó Nossa Corre daí, meu irmão Rider Nossa Vamos ver o que tem Nessa caixa aqui Que provavelmente vai ser Um dos melhores itens Do local, né? É, tão bem simples Os itens aí, tá? Pra iniciante Vai ser uma boa Ó, conseguimos aqui A insígnia, né? Pra gente poder estar Alugando ela, digamos Olha, ó Rider É encontro, né? É um encontro Eu tô deixando ele bater, mano Só pra ver o dano dela, tá? Foi feita a eliminação Beleza Vamos pegar esses baús aqui Pra gente poder Ver se encontra algo De mais interessante neles É, vamos comer esse aqui Já preencher a vida E tem outro baú aqui, ó Parece que a gente já Chegou no No local Final, né? Do local Vamos subir aqui Pra ver se tem mais alguma coisa Já vai ali Não tem nada Vamos vasculhar esse baú Essa Sakura aqui É muito boa, tá, galera? Eu tô com bastante Dessa arma aqui Essa é de uma estrela, tá? De uma estrela Minha roupa também Já tá quebrando Digamos que eu tô bem já Opa Já era Game over Fatality E aqui a gente chegou No final do mapa, tá? Então Tem algumas coisas Recompensas aí Que a gente não pegou, né? Dos monstros Que a gente matou Mas o mapa Em si Foi isso daqui Bem legalzinho, né? Da hora Agora vamos voltar Na base Pra gente ver Como que vai funcionar Se a gente vai conseguir Dar outro encontro já Ou se é só um mapa Que o personagem vai E voltamos aqui Aparentemente É isso mesmo Tá, galera? Deixa eu ver aqui Ó Quatro Quê? Quatro dias, mano Nossa Então daqui Quatro dias Eu vou poder ter Outro encontro Com ela Estou exausta Dê-me um tempo Para recuperar Recuperar o fôlego Ó E deitou Mas vê se pode Há quatro dias Tá, galera? E aqui Essa daqui Já foi sem Pra contratar Vamos contratar ela aqui Ó, ela já vem uma arma Tá, avançando Então ela vem Com uma arma Tá, galera? Deixa eu contratar aqui Também o cachorro Abandonando Abandonando o rabo Alegremente Agora eles vão Me ajudar Com os inimigos Você tem que pagar Por qualquer ajuda Vamos adicionar aqui Também o cachorro E eu não tenho Aqui comigo Tá, galera? Mas dá pra adicionar O cachorro também Vamos lá Nenhum mapa Aqui com ela Agora Eita Jenny já vai logo Com uma arma, mano Vamos lá Então vamos aqui, galera É, eu gostei Gostei desse esquema Aí, tá? Mas não gostei De esperar quatro dias Pra poder estar Utilizando isso, não Foi uma novidade Pra mim Comenta aí Se você já sabia É, se você já tá sabendo Vamos lá Vamos entrar aqui Fazer a eliminação Desse urso Eu não sei nem Se eu vou fazer A eliminação Desse urso Né, galera? Porque Eu tô sem nada Aqui Eu tô sem cura É, vamos lá Vamos lá Vamos lá ver Se a gente consegue Aqui Se a Jenny Ela vai Vai me ajudar Aqui nessa Ó Ela para de atacar Vi que ela é Meio fraca Eita, pega Eu vi que ela é Meio fraca Ela tá dando Uns tiros ali Tenebroso Mas ela para De atirar Quando você não Tá atacando O monstro Também junto Tá ok Eita, pega Mas em si Ah, ele para Eu fui atacado Ó, ela tá atirando Pera Não dá dano Nela Tá, galera? Não tô vendo Aqui o O personagem Recebendo Um certo tipo De dano Tá? Vamos lá Fazer a eliminação Beleza Deixa eu encher Minha vida aqui Minha roupa Ela já tá até Quebrando Pronto Então Esses Esses carinhas Aqui Seria bom Você deixar Só pra contratar Eles Quando você for Pra algum local Assim, digamos Muito perigoso Tá? Fazer a eliminação Aqui de um boss Entendeu? E no mapa Lá Que precisa do carro Certo? Esses locais Aí vai ser interessante Você tá utilizando Eu vou voltar na base Pra ver qual que é o tempo Da Jane Né? Faz tanto tempo Que eu não mato Esse 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 aqui Que eu não tô entrando Muito no game Tá, galera? Depois de um certo tempo Aí Eu tô Tô sem entrar muito Deixa eu encher a vida Aqui Que eu não vou confiar Nessas pancadas Dele não Ah, ele me paralisou Perfeito Já era Mas parece Ela não ataca Olha lá Perfeito Já era Mais uma Olha lá Quase finalizou Tá? Olha, ela atirando nele Ela que finalizou Hein, galera? A Jane que finalizou Aí o inimigo Muito bom Beleza? Então esse aí Vamos voltar lá Na base Pra gente ver O tempo dela Beleza E chegamos aqui Galera E olha aí Quatro dias E aqui parece Que também é a mesma coisa Você É um bom atirador Sabia que tal Eu e você Vamos atirar Alguns zumbis Só nós dois Então a Jane Galera Eu não sei Parece que a Jane Tem Dá pra gente ir Mais de uma vez Tá? Aqui A Beth Só fica Só quatro dias Mas a Jane A gente pode Estar chamando ela A qualquer momento E comenta Se você já chamou Se tem um limite Aí também Ou alguma coisa do tipo Beleza? Se gostou aí Já deixa o seu likezão Se inscreva no canal Um grande abraço E fui!